Com a entrega de 22 quilômetros recuperados da BR-470 SC, o escoamento da produção de diversos produtos catarinenses, como carne suína e de aves, madeiras e derivados, vão proporcionar um impulso maior para a região. Por meio do Ministério da Infraestrutura, o governo federal revitalizou o pavimento, retirando o asfalto antigo e aplicando uma nova camada asfáltica entre as cidades de Rodeio, Ascurra, Apiúna e Ibirama, no Vale do Itajaí. Considerada uma das mais importantes ligações rodoviárias de Santa Catarina, a rodovia leva diversos produtos vindos do oeste e do planalto serrano ao porto de Itajaí, de onde são exportados para diversos países. Estão revitalizados os trechos do quilômetro 86 até o quilômetro 96 e do quilômetro 99 ao quilômetro 111 da rodovia. Em janeiro, foram finalizados os primeiros 10 quilômetros da obra. Além de ser importante para o deslocamento da produção para os portos catarinenses, a BR-470 é uma via estratégica de impulso econômico do Estado, sendo responsável pelo abastecimento de diversas cidades de Santa Catarina. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.